Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita assim bem bacana. Eu vou ensinar como que se faz legumes salteados. É uma receita simples, rápida e fácil. Uma receita bem gostosa. E que cai bem com qualquer tipo de coisa. Um churrasco, uma carne assada. Eu estou preparando uma carne no forno. Para acompanhar eu vou fazer esses legumes salteados. Já aproveita e dá um like. Já se inscreve no canal. E já clica no sininho para você receber as minhas atualizações. No mínimo duas vezes por semana. Escolhe a opção todas. Que daí você vai passar a receber minhas atualizações toda semana. Aqui é o seguinte. Eu estou utilizando esses ingredientes aqui. Mas aí você acrescenta o que você quiser. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte. Agora nós vamos pegar uma bacia com água. Que já está aqui ao lado. Eu tenho aqui de 5 a 6 gotas de água sanitária. Então nós vamos higienizar primeiro nossos legumes. Vamos colocar ali dentro. Todos eles. Então, primeiro passo. Nós vamos higienizar. Aí depois a gente dá continuidade à nossa receita. Que é a lista de todos os ingredientes que eu utilizei aqui. Eu vou deixar no final do vídeo. Então assista até o final. E aí vocês vão vendo tudo o que a gente faz. Tudo o que a gente utilizou. E se você quiser acrescentar, você também acrescenta. Fica a seu critério. Bom pessoal, aqui é o seguinte. Passaram-se quase 40 minutos que eu deixei aqui. Não deixei 15. Eu deixei um bom tempinho aqui. Uns 40 minutos. Aí olha, aqui do lado, eu já coloquei uma panela com água para esquentar. E aqui, para a gente ferver essa água, a gente vai colocar uma colher bem cheia de sal. Para que a hora que os seus legumes deem uma pré-fervida, ele já cozinhe salgado. Ele já fique salgadinho. Vamos tampar para que ele ferva mais rápido. E aí a gente vai deixando, enquanto ele vai aqui quase fervendo, a gente vai preparando os legumes aqui do lado. Bom pessoal, aqui é o seguinte. Nós vamos cozinhar eles por ordem de, por dureza, resistência. Então a cenoura que mais demora. Então minha água ferveu. Vale lembrar que eu coloquei um pouquinho de vinagre aqui dentro para não escurecer em volta da panela. Então vamos pôr a cenoura. E a gente vai contar aqui, 3 minutos para ela cozinhar. Ah, mas por que só 3 minutos? Porque eu quero ela al dente. Eu não quero aquele legume, a hora que você come ele fica pastoso. Eu quero aquele legume que você coma, você sinta o sabor do legume e você sinta a textura dele na hora de comer. Tá bom? Então ó, colocou aqui, vamos tampar, vamos deixar 3 minutos cozinhando. Passaram-se 3 minutos. Ó, já experimentei. Ela tá do jeito que eu quero. Então ó, tirou dali, já põe numa vasilha com água fria. Ó, tira tudo, já põe lá do lado aqui ó, com a vasilha de água fria. Pra que ele permaneça na mesma cor, o segredo é esse ó, pra que ele permaneça, fique bem a cor viva do legume e ele fique também crocante e você corta o cozimento. Tirei tudo, deixa ele aqui agora e aí a gente já vai fazer isso aqui ó. Segundo que é mais resistente, abobrinha. Vou tampar abobrinha 2 minutos. Aí a gente vai retirar ela também. Então até daqui a pouquinho. Bom pessoal, passaram-se 2 minutos. Vou tirar abobrinha. Vamos colocar na água fria aqui ao lado também. Esse procedimento ó, nós vamos fazer com todos os legumes, tá? Exceto com a berinjela. Então ó, acabei de tirar toda a abobrinha. Olha lá pra vocês verem, coloquei aqui do lado. Aí agora nós vamos colocar a nossa couve-flor e o nosso brócolis ó. Pode colocar ele tudo junto, porque eles têm a mesma densidade. Então pra cozinhar, eles vão cozinhar tudo por igual. Ele vai cozinhar também por uns 2 a 3 minutos. Aí a gente, eu vou mostrando pra vocês. Bom pessoal, olha aqui ó. Já está cozido o nosso brócolis. Então ó, vamos tirar tanto o brócolis como a couve-flor. Nós vamos tirar todos eles daqui ó. Terminei de tirar o brócolis dali. Então agora a gente vai preparar os outros ingredientes. E vocês vão acompanhando no passo a passo. Bom pessoal, então agora chegou a hora de nós colocarmos os nossos ingredientes que vão ser fritos. Então ó, coloquei uma colher bem caprichada de margarina aqui dentro da minha frigideira. Aí a gente vai colocar a nossa cebola. Vamos pôr a cebola aqui e vamos deixá-la fritar bem. Bom pessoal, olha aqui pra vocês verem a cor que estão minhas cebolas ó. Elas estão ficando bem fritinhas. Então a gente vai tirar elas e nós vamos reservar. Eu vou tirar elas e vou deixar reservadinho. E na sequência ó, eu já vou colocar o alho aqui dentro. Pra que o alho frite aqui no mesmo, na mesma manteiga que a cebola. Bom, olha pra vocês verem. O meu alho já tá fritinho, tá douradinho. Tá do jeito que eu precisava. Então eu vou tirar ele agora. E aí eu já vou colocar aqui um outro ingrediente. Tirei o alho. Acrescentei mais uma colher de margarina. Agora nós vamos entrar com esse ingrediente aqui ó. Esse daqui, ele é um caso a parte. Aqui é o seguinte ó. Ela vai puxar toda a gordura, todo o óleo que tá aqui dentro da nossa margarina. E depois, na hora que ela já estiver no ponto, ela devolve tudo de novo. Então toma cuidado na hora que você for fazer isso daqui. Tem gente que faz esses legumes salteados. Tem gente que faz eles somente na gordura, no óleo, assim no azeite. Eu preferi cozinhar ele um pouquinho. Porque é o seguinte. Quando você cozinha ele um pouquinho, você ganha tempo. E a chance de você errar é menor. Então, se fizer só ele frito, também tá certo. Não tá errado não. É que eu gosto de ganhar tempo na cozinha. Então, olha pra vocês verem. Olha a quantidade que tinha de óleo aqui, de gordura. Tirou tudo. Então, nós vamos deixar ela fritar bem. Enquanto vai fritando aqui, nós podemos colocar também esse daqui. E esse daqui, nós só vamos dar um sustinho nele. Então, vamos deixar ele fritando. E conforme ele for fritando aqui, ele for mudando. E eu volto a mostrar pra vocês. Aqui ela já tá no ponto que eu queria. Eu só vou deixar dar mais uma douradinha aqui nos pimentões. E eu já vou reservando. Eu vou tirar as berinjelas. E vou deixar dar uma fritadinha nesse pimentão. Bom, pessoal, olha aqui. O pimentão chegou no ponto que eu queria. Agora, chegou o ponto da gente misturar. Peguei um pouco do couve-flor, do brócolis. Mas vamos fazer isso aqui. Olha pra vocês verem que bonito que fica. Que prato bonito que fica. Eu só vou finalizar o prato e já volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, aqui está. Olha nossos legumes salteados na manteiga. Olha pra vocês verem que bonito que ficou. Um prato rápido, simples e assim. E acompanha com qualquer coisa. Frango frito, uma carne frita, uma carne assada. Espero que vocês tenham gostado. Que eu tenha sido bem simples, bem rápido e bem objetivo ensinar pra vocês mais essa receita. Uma receita que, com certeza, onde você levar, você vai fazer sucesso. Gostou? Dá um like. Se inscreve no canal. Clica no sininho. Compartilha a receita. Não esquece de deixar o teu comentário. E a hora que você se inscrever, clica no sininho e escolha a opção todas. Porque senão você não recebe as atualizações duas vezes, no mínimo, na semana. Simples e saboroso. O canal que te ensina a cozinhar passo a passo. Obrigado e até a próxima receita.